Bem-vindo à Leitura Fílmica. Vamos entrevistar o ator Olivier Rabordain do filme Caixa Preta, que está no Festival Varilux de Cinema Francês. Achei o filme Caixa Preta excepcional, excelente, espero que faça muito sucesso, porque merece. E ele está sendo lançado quase simultaneamente com Benedetta, e que ele também é atual, Benedetta do Paul Verhoeven. Queria que me comentasse qual a diferença que ele notou de trabalhar com o Paul Verhoeven, que já é bem experiente, e tem fama de ser muito explosivo no set, e com o Ian Gosling, que está fazendo só seu quarto filme, Caixa Preta. Voilà, donc il a vraiment adoré Boite Noire, ele trouve que c'est um filme exceptionnel, e espero que você tenha encontrado todo o sucesso que ele merece. E o que l'interesse é de fazer um paralelo com os dois expérios recentes, com o Boite Noire e também com Benedetta, de Paul Verhoeven. E ele diz que Paul é um pouco explosivo no set, e, por exemplo, o Ian, cê é o quarto filme, o que você pode dizer sobre as duas experiências? Paul Verhoeven não é explosivo no set, ele é muito calmo, ele é absolutamente charmo. Há uma verdadeira diferença, em revanche, na maneira de dirigir, é a dizer que o que faz Paul, é que ele mete em place as coisas de tal maneira, que, em gros, ele deixa bastante liberdade, mas a maneira como a aborda o rol, a maneira como a joguete, que, em gros, ele se torne muito claro, de par a mise em cena. Em grosso, a precisão de sa mise em cena remplace um pouco a direção do actor. Ele vem de tempo em tempo simplesmente dizer que talvez você poderia fazer isso, talvez um pouco mais em colar aqui, talvez um pouco mais assim. Mas, eu acho que ele é um homem de grande elegância, e, no fim do conto, eu me senti realmente guardado e portado, mesmo se ele não vinha intervenir que de uma maneira muito pontual. Com o Ian, é outra coisa, é um carácter que ressemble muito ao personagem principal do filme, a Mathieu, é, 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 alguém que é fiévreu, que é meticuleu, que é obsédé par a perfeição, e ele tem des demandas très, très précises em termos de direção do actor, e, por d'autres raisons, c'est passionnant de trabalhar com ele, porque c'est passionnant de arriver a cette précision que ele demande. C'est um défi pour un actor, e, moi, c'est um défi que eu vou essayer de relever. Então, o que ele falou é que, realmente, essa questão de ele ser explosivo não é verdade, tá? É uma fama, na verdade, ele é muito calmo, e ele é encantador, né? Então, mas, realmente, eles são diferentes, né? O Paul, ele posiciona muito bem, né? As personagens, né? O roteiro, dando uma liberdade, e tem uma, muito claro a direção dele, muito precisa, né? E, às vezes, ele até substitui a direção de ator, dando alguns poucos toques, dizem, ah, você aqui estava muito bravo, mas são coisas sutis, né? E ele se sentiu realmente olhado, ele se sentiu carregado, né? E ajudado com essas pequenas indicações pontuais, em alguns momentos. Já o Yana, ele parece um pouco com o personagem do Mathieu, é uma pessoa obcecada pela precisão, é um diretor muito meticuloso, é muito preciso, ele gosta muito de detalhes, né? E isso, para um ator, é um grande desafio, né? É muito interessante. Como foi para ele receber esse convite de fazer o filme, e o que ele sentiu a primeira vez que ele pegou o roteiro, em mãos, né? Um thriller, um drama, uma situação que tira, né? Provoca o desconforto para quem assiste. Eu queria que ele falasse. Como foi essa invitação a fazer esse filme? Como você recebeu o filme? Você fez um filme de ler um trailer assim inquiétante? Esse personagem você fez? Em fato, a primeira vez que você fez a leitura do escenario. E o que me interessou no escenario, é que é seu conteúdo político. É a dizer, que ele fala de corrupção, ele fala de empresas que livra de produtos que são extremamente sensíveis. As aviões não engajam da vida de pessoas, mas que esses produtos não são realmente o ponto. Mas isso lhe permite evitar des penalidades. Ou, porém, isso crêa de catástrofe. Isso é também algo muito francês. Se você procura um pretexto para cair, que é um avião porque eu não me atendia a que as pessoas fossem assim bens, em fato. E depois, o que me tocou também no escenario, foi a proximidade entre o personagem principal e o carácter mesmo de Yann Bozlan, que eu conheço bem, porque é o segundo filme que eu fiz com ele. E depois, uma coisa, tudo simplesmente, é que como eu adoro trabalhar com Yann Bozlan, ele pode me perguntar n'importe qual, n'importe quando, se eu ir. A leitura do roteiro é a primeira coisa que um ator faz e, de cara, ele ficou interessado pelo conteúdo político, porque trata de corrupção, de empresa que disponibiliza produtos que não estão muito bem avaliados ainda e que isso provoca catástrofes. Tudo isso para evitar penalidades. E tem uma coisa bem típica francesa, que é o fato de encontrar pretextos para abafar os casos de corrupção. Por exemplo, agora a grande desculpa é o terrorismo. E ele fica muito revoltado de ver que, na França, quando se fala em musulmanos, pronto, as pessoas param de pensar, de raciocinar, já são eles os culpados de tudo. E isso é um movimento de extrema-direita que desola ele. E ele fica revoltado e ele fica surpreso de perceber que as pessoas são tão burras assim. O que ele gosta muito também é do paralelo entre o diretor e o personagem principal, dele ser meio um alter ego. E também ele adora trabalhar com o Ian. Então, se o Ian pedir, ele vai falar assim imediatamente. O que é a construção do personagem? Est-ce que tu peux falar um pouco da construção do personagem? Sim, é um personagem que se construiu sobre a relação com o personagem principal. Ou seja, sobre a extrema confiança que ele faz, sobre o fato de que, a um momento, ele faz semblante de não fazer confiança. Ele não levou para o lugar do crash. E a gente aprende, a gente aprende depois, que é porque ele faz muito confiança. Porque ele diz que ele vai fazer algo não claro. Então, ele tenta de l'écarter, porque ele tem algo a cagar. E depois, essa confiança, apesar de tudo, está registrada sobre seu computador, uma intervenção, um... 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 o que é muito interessante ele construiu toda a personagem dele em cima da relação que o personagem tem com o personagem principal, do Mathieu que é uma relação a priori de muita confiança só que tem um momento que ele finge não confiar quando ele diz que ele não leva ele para o lugar que aconteceu o crash, mas na verdade é porque ele confia demais porque ele sabe que o outro vai farejar alguma coisa esquisita e claro que essa personagem tem alguma coisa a esconder e no final ele grava até um discurso e aí a gente percebe que a confiança de certa forma se restabelece ele fala na gravação você é tão esperto que você com certeza deve estar vendo agora o que eu gravei então a essência da construção dele foi baseada na a relação dos dois personagens principais o Victor Pollack o personagem dele é essencial para o filme porque ele aparece só no começo ele aparece durante quase todo o filme e volta na conclusão e é muito importante que o espectador lembre dele que ele seja uma figura marcante que o espectador veja aí e diz ah é o Victor Pollack como ele conseguiu fazer esse personagem que é um marcante que ele aparece tão pouco no começo mas fica na memória do espectador ele diz que o personagem apareceu no começo do filme depois ele desapareceu na maioria do filme e ele volta à a fim mas o que é interessante é que ele é um personagem que é um personagem que é fundamental para o história mas ao começo você arrive a realmente a ser muito marcante para que evidentemente os espectadores se lembram de você e possam bem comprenação de intriga e tudo e esse nome que é genial Victor Pollack eu acho isso super e como você fez para que ele seja tão marcante você estava pensado é que foi no escenario foi uma pergunta de Yann em fato não podemos jogar em dizer que ele deve ser marcante em realidade é que é que d'abord as escenas são bem escritas porque a direção de Yann é é formidable e porque eu 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 tudo que eu 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 não dá pra dizer ah você é marcante nesse filme um ator não funciona assim ele não pode optar por isso ele ficou marcante porque as cenas são bem escritas a direção do Yann é fabulosa e ele colocou toda a energia dele para estar a serviço dessa obra O tema principal, como a gente pode ver Como ele disse, falou da política Da corrupção Que saltou os olhos dele Aceitar e ver esse convite Qual a importância da gente falar sobre isso Desses assuntos Muito embora ele seja recorrente A gente vê isso acontecer bastante na sociedade Parece que A gente gosta de esconder Então queria que ele falasse um pouco sobre Qual a importância da gente abordar essa temática no filme No conjunto desse cenário catastrófico Desse crash, desse avião que caiu Ela disse que é um tema muito atual Esse tema político Ela pensa que é também para nós E qual é a importância De falar desse assunto E não só da questão da extrema-droite Mas justamente de como a extrema-droite Cache as coisas De como ela camufla as coisas Que é a importância de falar hoje para você? É a resposta D'abord il y a esse conteúdo lá Mais il y a d'autres contenus Qui ont une résonance politique Mais en ce moment En France En campagne électorale Il se trouve que La préoccupation première De la plupart des gens C'est d'arriver A vivre A payer les factures A payer le loyer A payer l'électricité A manger correctement Et du fait que l'extrema-droite Affirme non En fait le problème C'est l'islam Qui n'est pas du tout Compatible avec la république française C'est l'immigration non contrôlée C'est les menaces de terrorisme En fait Même toute une partie de la droite Et une partie de De parties qui se prétendent De gauche Reprennent ces thèmes là Donc ça devient un thème dominant Et c'est une espèce D'obsession française Qui n'a pas de sens Voilà Donc ça C'est important Parce que c'est pas Comment dire Ça paraît être Juste un détail Dans le film Mais quand même L'histoire de ce Soi-disant terroriste Qui intervient dans la bande sonore De la boîte noire Qui crie Allah ou Akbar C'est Ce qui est choisi Pour mettre fin en question Parce qu'à partir du moment On dit Ah On a entendu Allah ou Akbar Plus personne Ne pose la moindre question Bah voilà C'est les musulmans C'est les terroristes Enfin etc Donc ça c'est quelque chose Qui est vraiment Réellement signifiant Et puis Il y a aussi quelque chose Qui est vraiment Je trouve Fondamental Qui est Les relations Qui s'établissent Entre des gens Qui travaillent Dans des entreprises publiques Des entreprises gouvernementales Et des gens Qui travaillent Dans des entreprises privées C'est des relations Qui commencent Par des relations Peut-être Des styles mutuels D'amitié etc Et peu à peu Insensiblement Ça finit par Devenir des relations De corruption Parce qu'il n'y a pas En fait De De barrières Étanches On pourrait On pourrait imaginer Des lois Par exemple En France Pardon je suis un peu long Mais Pas grave En France Il y a des gens Qui travaillent Dans des entreprises privées Par exemple Un monsieur Travaille Pour les labos pharmaceutiques Et puis il est nommé Ministre de la santé Et puis il sait bien Qu'il ne va pas être Ministre toute sa vie Donc après Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner Reiller pour un labo pharmaceutique Donc comment il est ministre Évidemment Qui va favoriser Ce labo pharmaceutique Ça Ça ne devrait pas être possible On ne devrait pas pouvoir aller Comme ça sans cesse Du secteur privé Au secteur public Et là dans le film Le fait que moi J'ai une relation Comme ça Avec le gars Qui travaille Dans la compagnie D'aviation Qui dit Ah écoute Est-ce que tu peux m'arranger ça Ça fait beaucoup de paperas Ça frein etc C'est le début Une fois qu'on met le doigt Dans la corruption C'est assez Le film est juste Une fois qu'on met un doigt Dans la corruption C'est fini On est bouffé par la machine On ne peut pas juste Être un tout petit peu Corrompu une fois Et puis plus jamais C'est pas vrai Une fois qu'on met le doigt Dedans On est pris Voilà Il y a aussi Une valeur morale Dans la religion C'est comme ça Une fois qu'on met le doigt Dans le péché Enfin je ne suis pas du tout religieux Mais il y a des thèmes religieux Comme ça Et puis il y a aussi Ce thème qui est aussi important Qui est que Quand Apple par exemple Met en service Un nouveau système d'exploitation Par ses ordinateurs Et que ça fait bugger Les ordinateurs C'est vraiment emmerdant Parce que tout d'un coup J'ai perdu mes données Enfin etc C'est des trucs Mais quand c'est Une Une compagnie d'aviation Un fabricant d'avions Qui met en service des avions Comme les Boeing 737 Plus Ou comme Le vol du Rio Paris Les sondes Qui étaient censées calculer Les vitesses Etc Là Quand c'est donné trop tôt Parce que c'était pas au point Qu'il y a des pénalités Si on les délivre trop tard C'est plus super emmerdant C'est criminel en réalité Voilà Donc Moi ce que j'aime C'est que ce film Brasse tous ces thèmes là Et il les brasse Dans le cadre d'un thriller Et non pas Dans le cadre d'un film Qui serait didactique Qui voudrait donner des leçons Voilà C'est juste C'est là C'est pas grave 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 Je vais trouver Oui Alors O que que aconteceu É porque teve Por exemplo Esse conteúdo político É importante Porque tem uma Uma campanha eleitoral Agora Na França E as pessoas Hoje em dia O que que elas querem Depois da pandemia Elas querem sobreviver Elas querem pagar as contas Elas querem comer bem É a primeira preocupação delas A extrema direita Vai fazer o que Ela vai usar Isso Vai falar pra elas Isso não vai acontecer Se a gente não parar O islam Não é compatível Com a república francesa O islam A gente tem que se livrar Do terrorismo Os imigrantes Estão Desfazendo a nossa economia Então É uma obsessão Da extrema direita francesa Do tema De demonizar O islam Os imigrantes Eles são os grandes Culpados De tudo No filme Pode parecer Um detalhe Mas é muito importante Que na caixa preta Eles ouvem Um grito De um árabe Ulala Como ele diz Como ele diz Não é questionado Allahu al-baq Allahu al-baq E Isso faz a gente Aí tudo para Eles não se questionam mais A culpa é dos árabes Pronto É assim que funciona Na França Ele também fala De um ponto interessante Que são as relações Entre empresas públicas E privadas Que na França São muito interligadas E não deveriam ser Deviam ter limites Porque o que acaba acontecendo A corrupção Fica solta Porque por exemplo O cara é ministro Trabalha no laboratório Farmacêutico Aí depois Ele se torna Ministro da saúde Mas ele sabe Que depois de ser Ministro da saúde Ele vai voltar Para o laboratório Então o que ele vai fazer Ele vai favorecer O laboratório Então Essas interligações Entre o privado E o público São muito nefastas Trazem muita corrupção E Para fechar Ele falou Que realmente Não tem problema Se você começa A colocar um dedo Na corrupção Você é engolido Não pode ser Um pouco corrupto Aceitar uma vez Só Depois ela te engole Não tem jeito E vai se tornando Cada vez pior E Claro que Uma empresa Como a Apple Pode ter um bug De internet E aí as pessoas Vão ficar sem internet Algumas horas Isso acontece Tudo bem Mas uma empresa De aviação Que fornece Materiais Que ainda não estão prontos Por quê? Para não pegar As penalidades Pelo atraso Isso é criminal E Ele acha muito interessante Que esse tema Eles conseguiram Trabalhar Através de um Suspense E não um filme Didático Político Sabe? Isso foi muito interessante Porque aí Flui melhor Para o público Ela é inclusiva Isso é tão interessante Me fizeram um sinal Para parar Mas já que elas não voltaram Faz mais uma Deixa eu ver Ela está aqui Vocês querem parar? Precisa parar? Não Pode fazer mais uma? Tá bom Obrigado Uma pergunta Sobre a carreira dele Você sempre trabalha Em produções muito variadas Durante a filmografia dele Que é bem extensa Até a filmagem de ação Porque isso me interessa Só de ver Porque em fato Eu amo realmente Todo o cinema E Eu rêvo de trabalhar Em todos os estilos Possíveis e imagináveis O porno Eu passo Ele tem São duas coisas Primeiro Tem muita sorte Ele teve a sorte De receber propostas Oriundos De diretores E gêneros Totalmente diferentes Ele gosta dessa ideia Ele ama essa ideia Isso motiva ele Poder adaptar O trabalho deles A diversos gêneros Diferentes Inclusive Para ele Não importa Se convidarem ele Para fazer Apenas uma cena De coadjuvante Num filme Ele não tem Restrições Porque o importante É participar E isso que Motiva ele Acho que a gente Vai ter que encerrar Desculpa Pronto Merci Merci Muito Muito interessante A gente tem que satisfar A gente fica A gente fica A gente fica A gente fica Às vezes